Música Vai, tá com saudade vai Foririririre Foriririririre Sentiram? Falta audiência do Foririririre? O pessoal fazia no chat E tem o taca, taca, taca Essa é a trilha das notícias aqui do desinformação Então vamos lá pra ver o que tá acontecendo no planeta terra nesses últimos dias o mundo tá... acho que isso é parte de sentir-te bem nas férias também que você não sabe de nada agora a gente começa a ler, aí vai ficar ruim tem que tentar ver com distância não se apegar muito viu o que tá acontecendo no Equador? não os traficantes saíram nas ruas mataram todo mundo, entraram em escolas mataram solda invadiram a Globo deles lá ao vivo, meteram as espingardas na cara dos apresentadores tá uma loucura, eu não entendi ainda o que aconteceu mas eu vou ler a notícia e vamos tentar entender juntos aqui Equador, entenda os motivos por trás dos episódios de terror, sequestros, invasões de canais de TV e toque de recolher a situação de insegurança no Equador alcançou um novo patamar nesta terça-feira, quando homens armados com revólveres e bombas invadiram uma universidade em Guayaquil e uma emissora de TV local essa série de ataques ocorreu dois dias após a fuga do líder de um dos grupos criminosos mais temidos do país então o cara, o Trafica Pica lá fugiu do presídio e tocou o terror o grupo é mais conhecido como Los Choneiros Choneiros com CH Choneiros 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 o que é Choneiros? será que é um Choneiro? deixa eu ver Choneiro 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 português espanhol para Choneiro é espanhol 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 não tem tradução é espanhol ele fala que é Choneiro é Choneiro essa explicação do Google traz o tradutor o cara que se apaixona muito ele Chona ele Choneiro qualquer mulher ele Chona Choneiro o cara não consegue sair na rua aí ele criou um grupo ou Choneiros porque todos os caras da região ele também se apaixonavam muito e eles decidiram matar todo mundo é pra não ficar acontecendo isso mais se a gente vai sair na rua e vai ficar é basicamente todo homem eles só fizeram uma gangue pra acabar com isso então os Choneiros invadiram um monte de negócio porque o cara fugiu do presídio é isso aí nesse meio tempo sete policiais foram sequestrados explosões ocorreram na província de Esmeraldas e o Ministério da Educação decidiu suspender as aulas presenciais em todo o país até a próxima sexta a crise no Equador iniciada com rebeliões e presídios é parte de um aumento na violência que atinge o país desde agosto do ano passado que foi quando a eleição presidencial prevista para 2025 foi antecipada após o fechamento da Assembleia Nacional ah não sei o pessoal tá doido mas a gente tem o vídeo dos caras invadindo a televisão lá tipo a Globo News é digamos assim eu não sei qual é a audiência deles se é a mais pica se não é mas é uma televisão lá aparentemente com bastante audiência pra eles terem invadido essa né Equador é um país muito tipo militarizado muito exército muitas essas coisas eu achava que era um país mais de boa acho que todos os países da América Latina são esse lixo aí né mas Equador também é parte dos esquerdólias parece que o que o último cara ganhou lá era de direita pois é era essa um pouco a imagem o cara que ganhou lá era meio bolso esse último que ganhou lá eu não sei como é parece que antes era um cara de esquerda aí ganhou o cara da direita agora vamos ver o vídeo aqui da invasão aviso imagens chocantes quem usa essa palavra né passou um clipe de rap parece o Cid Wilson do Slip Nosh então tem um cara de jaqueta da Adidas com uma espingarda apontando pro apresentador que tá de terno bonitinho né olha o tamanho da botou uma 12 no pescoço do cara então são vários caras com arma com 12 dentro de um estúdio de televisão rendendo apresentador técnico de câmera o cara meio Luiz Bate né é olha eles mostrando as granadas na câmera a tigrada puta que mas também cara se você explodir isso aí você vai junto olha o cara ele botou a granada dinamite no bolso do cara o cara deu um tapinha bota um tapinha olha o presentinho 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 pra você tipo quando você dá comida pro cachorro e dá um tapinha na cabeça dele quando ele tá comendo mas assim pra pensar ele deu um armamento pro cara né verdade o cara podia pegar e falar ó sai daqui senão exato mudou agora o patamar da briga agora você botou um revólver no bolso do cara e agora ele tem um o cara tá com uma peita da Nike just do it falsificada né que ela compra no chão Mike né e aqui esse cara com a Adidas boneca amuflado e o cara pedindo por favor pra alguém fazer alguma coisa com uma granada no bolso tá foda esse frame o cara com a granada no bolso com a mão cara liga e atira mas tem que ter um isqueiro né será que ele é fumante esse cara tem um isqueiro no bolso se ele é fumante o fumo podia salvar a vida dele agora tá vendo acabamos de comprovar o Lavo de Carvalho o fumo faz bem se fosse aqui nesse estúdio o cara de Laco ia nos salvar não ia estar com essa mãozinha assim não ia estar dentro do bolso ele ia estar com um isqueirinho assim a é filha da puta a é filha da puta é então é isso aí esse é o vídeo da invasão e aí tem mais um vídeo de não, esse aqui é outra coisa não Equador decreta estado de emergência por crise carcerária vamos ver as informações aqui e no Equador gente existe uma crise mais uma crise inclusive na área de segurança pública o presidente Daniel Noboa decretou estado de emergência no país isso depois de um dos presos mais perigosos do país fugir da prisão a medida que vai durar 60 dias permite que partes do exército atuem nas penitenciárias e nas ruas um toque de recolher nas principais cidades também foi implementado e no domingo o líder de uma das maiores gangues olha lá a quantidade de gente olha a merda a quantidade de gente no chão presa que não mete um napalm e é bota todos num lugar e jogam né e deu mais um pouco da matéria do país fugiu da cadeia e ainda não foi encontrado ligado ao tráfico de drogas o Adolfo Macias comandou o grupo Los Choneiros e cumpria a pena de 34 anos de prisão Chochoteiros Los Chochoteiros desde a fuga quatro policiais foram sequestrados e explosões foram registradas na cidade de Quito eu vi um vídeo muito triste que eu não vou passar obviamente aqui mas é um dos caras que fugiu do presídio ele bota uns oito soldados no chão assim que cuidavam do presídio e executa um deles na frente dos outros eu não vou passar isso aqui mas é o tipo de coisa que esses caras fazem aí você tem vontade de fazer o mesmo com esses caras pra acabar com essa merda e você é um monstro é complicado não há informações tem que fazer o método alborguete de matar bandido que ele pega uma lixeira manda um cara sentar lá lembra dessa? ele joga lixeira na cabeça do cara só que ele fala pra imaginar que a lixeira é um gás é um botijão de gás é um botijão de gás eu lembro disso que aí um botijão você não gasta nem bala Ricardo Alexandre um botijão você mata milhares o cara de cueca que fim de vida horroroso olha o cheiro que tá aí e essa crise penitenciária lembra do cara que a gente falou aqui lá da da Nicará não, é o Salvador? vai ver se tá rolando isso em Salvador é, o Bukelele lá se porra esse nego faz isso lá no Bukele ele não tem conversa não, mas não tem como acontecer já resolveu isso aí esse que é o problema todos os países vão ter que seguir esse caminho é, os caras viraram porque ele é, os caras soltos, né na favela é, soltos nossos amigos senão a gente vai botar terror você vai botar terror não vai ter um grama uma grão de arroz os caras comerem na cadeia você faz isso pra você ver faz isso pra você ver e todo mundo criticou o cara lá no Salvador ai, vai deixar sem comida vai tomar no cu ai, que desumano quem tá matando criança não é humano é isso que é louco que é enlouquecedor bicho tá provado que os caras entram em escola mataram criança fizeram merda no trânsito mataram uma galera aí você defende que esses caras se fodam e aí vem um merda e fala ai, desumano isso é desumano meu, isso é fascismo caralho, bicho o que é por fazer eu queria perguntar o que é por fazer nesse caso aqui bota lá o Ian Neves no book ele faz você então é, você dá vontade pega um país e faz faz e vê se a tua mãe ainda vai tomar um tiro de espingarda na cabeça no trânsito em 5 anos vai morrer todo mundo mais um pouquinho da matéria aqui é uma das principais questões que o presidente equatoriano pautou na sua campanha pautou a sua campanha inclusive no ano passado é engraçado que os policiais estão de máscara, né será que eles estão é tipo de medo pra não marcar a cara deles é, porque eles saem da TV os caras que estão soltos ainda vão marcar, né olha aquele lá e aí vai pra cima da família é guerra, bicho é guerra as ações são frequentes nas penitenciárias do país são mais de 400 prisioneiros que morreram isso desde 2021 que merda, hein mas tipo assim, Mish agora é uma pergunta séria mesmo por que que tá mantendo esse cara vivo? você sabe que se ele estiver vivo e ele estiver preso ele gera despesas se ele estiver vivo e estiver solto ele gera terror e morte é tô procurando a notícia do que eles invadiram uma escola não achei aqui mas eles estão tocando o terror, bicho eu sabia que o cara da direita tinha ganhado e tinha meio que dado uma de bukelelê e aí parece que rolou um clima com os trafica e aí esse cara fugiu começou a tocar o terror e aí tem umas imagens do exército do Equador entrando na cidade, né Guayaquil pra ir pra guerra tanque, uns tanques gigantescos que entraram na cidade caralho então o bicho tá pegando agora nesse exato momento no Equador mas tem uma coisa também é o Salvador é na América Central, Salvador? onde é? cara, eu acho que é bem parecido é bem perto vamos ver El Salvador Maps vamos ver aqui El Salvador Nicarágua Guatemala não é é América Central América Central e o Equador tá aqui pô, tá do lado é só pegar um barquinho aqui mas é que a América do Sul é outra vibe é a vibe de narcotráfico mas a Central também mas é que aqui aqui é mais é nóis entendeu? eu tinha na minha cabeça que a América Central tinha uns porque pega o México ali ó no México tem uns caras até o Pica eu acho que é até mais foda que os nossos é, não é verdade então a América a parte Sul da América do Norte que é o México ali e a nossa América do Sul é então não tinha como a América Central ser boa né porque ele tá rodeado de marginais é cara, toda essa região aqui é caos completo é marginal Guatemala, Nicaragua, Costa Rica Panamá, Venezuela Colômbia, Equador é barra pesada é vagabundo né é barra pesada tá aqui ó Grupo Equador Grupo Armado invade a Universidade de Guayaquil e sequestra professores olha que loucura deixa eu botar aqui rapidão pra gente ler é alunos fizeram barricadas para se protegerem um grupo de homens armados teria invadido a Universidade de Guayaquil na maior cidade do Equador os vídeos circulam nas redes sociais é mesmo dia em que uma emissora de televisão foi invadida por criminosos nas imagens é possível ver estudantes correndo e fugindo de supostos ataques na Universidade que louco olha aqui os caras correndo deixa eu pôr na tela aqui olha o desespero da turma caralho hein o cara nunca desejou tanto estar na aula né pela primeira vez vamos ver mais aqui olha lá cara o negócio é aleatório os caras invadiram uma faculdade e foda-se meu Deus do céu que caos hein aqui tem o vídeo da emissora que a gente já passou e é isso aí cara que loucura que doideiro que a gente tá vivendo ultimamente será que daqui a pouco é do Brasil isso aí eu acho que não acho que quando entrar um cara de direita aí vai ter essas merdas no Brasil também quando entrar um cara falando que vai acabar com isso que vai matar os caras aí vai ter uma guerra conheça a sacocheio.tv aqui você encontra programas bons demais pro youtube sendo assinante do sacocheio.tv você vai ter acesso aos seguintes programas desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã tarja preta FM ao vivo aos sábados quinzenais às dezesseis horas notas sobre notas o nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Thiago Carvalho e os clássicos cagando e andando toda quinta-feira e podcast saco cheio toda sexta-feira esse é o sacocheio.tv e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma